Você vai, sabe o que eu fiz? Eu tenho quatro filhos, eu levei os dois mais velhos num presídio no dia dos pais. Não, papai, a gente não quer ir não. Vamos, vocês precisam ver o rolelá, vamos lá, aí encostamos no presídio de pinheiro. Não, papai, vamos embora. Calma, vocês estão nervosos. Vamos ver aqui, cadê os pais? Tinha ninguém, zero. Primeiro a gente foi no dia das mães, vou contar na ordem certa, foi no dia das mães, coitado, as mães chegando com aquelas sacolas todas transparentes, tudo transparente, porque senão não entra. Aí eu parava uma mãe, posso conversar com a senhora? Aí meus filhos, pelo amor de Deus, vai aqui, vamos ouvir, oi. O que foi com o seu filho? Ah, foi tráfico, foi isso, aí eu fui conversando, eles desesperado, desci com eles, fui lá nos agentes, né, penais. O que que faz uma pessoa entrar aí, mostrei a realidade pra eles, eu falei, cara, vocês podiam tanto me ouvir pra vocês nunca pisar o pé aqui, mano. Você tá vendo o tanto de mãe que tá entrando aqui? Hoje é dia das mães, era o dia do filho estar honrando a mãe, e a mãe tá vindo aqui pra encontrar o filho. Pelo amor de Deus, nunca faça isso, cara. Aí eu expliquei todos os valores que precisa e tal. Não é voltar no dia dos pais. Não tinha nenhum pai lá na porta, cara. Zero. Qual que é o nosso problema? De identidade, velho. Problema paternidade. O homem deixou de ser homem, cara. Só que a gente não pode discutir isso. Não, a gente pode discutir o que a gente quiser, a gente precisa mudar a nossa sociedade, a gente precisa avançar como povo. Marçal, você acha que você tá certo em tudo? Longe disso, eu tenho um coração aberto pra aprender. Alguns empresários falaram pra mim, para de falar tal coisa. Eu falo, cara, mas eu vou ouvir o povo. Porque uma coisa é o empresariado falar que quer, mas o povo precisa daquilo, eu vou contrariar vocês, cara. A gente precisa é de mudar isso. Eu não quero ser um cara obstinado em falar, vamos mudar tudo. Aí se a sociedade de São Paulo não quiser virar pra direita com vermelho, igual o semáforo nos Estados Unidos, eu acho aquilo eficiente demais, cara. Eu acho aquilo magnífico. Eu tava pensando assim, numa cidade grande, tipo Nova York, você tem em todo lugar, ali que vira pra direita, eu não sei, por conta de... Cara, então, é cultura. É, porque lá tem 50 estáveis. Não sei, né?